Opa, tudo bem? Eu sou o Elcio e esse é o canal da Vizy para desenvolvedores. E hoje eu vou dar uma dica aqui de Linux, que é um negócio que me perguntaram hoje, inclusive eu resolvi gravar o vídeo. Às vezes você tem que desenvolver uma aplicação que precisa enviar e-mails e você precisa configurar o seu computador para isso. Então eu vou, eu estou com o Ubuntu aqui recém instalado, tem nada de configurado, instalado nele dentro do VirtualBox aqui. E eu vou começar instalando o VI e o PHP para a linha de comando. Você geralmente instalaria o Apache, o MySQL, etc. Mas eu não quero perder esse tempo aqui, porque não faz diferença para a gente. Não para o que eu vou mostrar aqui agora. Então eu vou instalar só o VI e o PHP para a linha de comando, que é tudo que eu preciso para mostrar o problema. Então vamos lá. Vou criar um arquivo aqui, m.php com o comando meio. Com o comando meio. Opa, está feio esse VI, né? Só isso. Ai, já é suficiente. Comando meio, que vai enviar um e-mail para mim. chamado teste de envio de e-mail. E o corpo do e-mail vai ser enviado da Vbox. Ok? E só isso. Muito bem. Então, o que acontece? Você instalou aí o WordPress. Você instalou qualquer sistema que tenha login, lembrete de senha, tentou rodar na sua máquina e o sistema diz, olha, não dá para recuperar a senha porque não dá para enviar o e-mail. Ou o sistema nem diz nada, mas o e-mail não chega para você recuperar a senha. Isso é um problema comum. Ou você precisa desenvolver um sistema que precisa enviar e-mail e você precisa conseguir testar e tudo mais, né? Então, o que vai acontecer agora aqui se eu tentar executar esse negócio? Olha lá. Não tem 100 e-mail na máquina. Então, por que isso acontece? Porque envio de e-mails é um problema complexo, um problema difícil que a internet está se batendo aí para resolver por conta da infraestrutura necessária, de spam, de tudo que tem que ter para se enviar e receber e-mails. Então, embora o protocolo em si, enviar e receber e-mails não seja um problema complexo, fazer isso funcionar no mundo real cheio de gente mal intencionada aí é um problema complexo, né? Então, não é simples assim enviar um e-mail. A gente poderia aqui tentar instalar um MTA, MTA é Mail Transfer Agent, é um software que faz o envio de e-mails. O pessoal por aí tem feito isso instalando o Postfix, o Exim, softwares que fazem esse trâmite, né? Mas isso é complicado também, bem complicado, porque são softwares feitos para enviar e receber e-mails, para manter caixas postais, para filtrar spam e etc. E a gente realmente não precisa de tudo isso para ter só um ambiente de desenvolvimento. Tudo que eu quero é um software que envia o e-mail, não precisa cuidar de filtro de spam, caixa postal, cotas, nada disso. Então, tem um softwarezinho simples que serve para isso, que é o SSMTP. O que esse sujeito faz, o SSMTP? Ele vai criar um send e-mail na sua máquina, criar o comando send e-mail, que vai enviar o seu e-mail para um SMTP já configurado na internet e tal. Então, eu vou usar o meu Gmail mesmo para fazer isso, ok? Então, como é que faz para configurar? Então, por enquanto, olha só, o que eu fiz? apt-get install ssmtp, instalei ele. Passo seguinte, vou editar, barra etc, ssmtp, ssmtp.conf, ok? E aí, aqui no hostname, no meu caso, eu uso o Gmail. Então, eu vou colocar smtp.gmail.com, porta 587, que é a porta para fazer uma conexão autenticada no SMTP. Você vai precisar usar 587, fazer conexão autenticada, até porque se você tem uma conexão doméstica, ou virtual, ou a telefônica, ou seja lá de quem você contratou a conexão, bloqueou aí a porta 25, você não consegue enviar assim. Por quê? Porque essa técnica que eu estou usando aqui não é para ser usada para fazer spam. Essa técnica aqui é para você testar o software. Opa, coloquei no lugar errado aqui, coloquei no hostname. Não é aqui. É no mailhub, aqui. No hostname eu vou colocar vise.com.br, que é de onde seus e-mails vão sair. Então, o usuário Elcio dessa máquina aqui vai enviar como elcio.vise.com.br. E aí tem mais umas configuraçõezinhas aqui que a gente tem que colocar para funcionar com o Gmail. Use Stark TLS, que é um protocolo seguro. Opa, entrou um i lá no começo. E aqui o valor é yes. off-user, que é o meu e-mail. E off-pass, que é a minha senha, que naturalmente não é essa aqui. Eu tenho que colocar aqui a minha senha de verdade. Então, vamos lá. Será que eu consigo digitar assim? Oh, muito bem. Tomara que tenha ido. Bom, editei aquele arquivo ali. Vamos lá. phpm.php Ele demorou. Isso é um bom sinal. Deve estar conectando lá no Gmail. E pronto, enviou. Está funcionando. Eu deixei meu e-mail aberto aqui. Tomara que não tenha chegado nada constrangedor enquanto eu estava gravando o vídeo. E olha aí que beleza. Teste de envio de e-mail. Enviado da VirtualBox. Funcionou. Então, esse software, o SSMTP, é o jeito mais simples que eu conheço de fazer isso aqui funcionar. Claro, você vai ter que usar o seu e-mail para isso. Você não vai pôr isso aqui em produção. É só na sua máquina aí. Mas se você quer só testar o envio de e-mails da sua aplicação, é o jeito mais simples que eu conheço. Então, está aí a dica para você. Vamos lá. 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 Vamos lá.